Bom dia gente, tudo bom? Ou... olha Vocês estão vendo aqui no... 6 graus E eu estou com frio dentro do carro, sem vento Sem nada Olha Aqui ó, vocês estão vendo aqui, ciclistas Arreguei Bundão do caramba Saca? Fala, foi bundão? Fui! Esses caras são monstros São Os caras são monstruosos Aqui ó, estou no meu espelho Ah, não dá pra ver meu espelho É, não tá É, o que dá pra ver aqui Olha isso aqui Ah, arregou? Arreguei total, assim Não tenha dúvida disso Que eu estou... Nossa gente Muita coragem Mas coragem demais, assim Sabe? Eu não tive coragem Oito e meia da manhã E estou sem coragem de pedalar A sorte é que vai ter Quinta-feira pra... Olha lá Tudo escorajou Cara Paga pau Completamente Somente os... Os caras e as mina Que estão de bermuda Aí que eu... Pago pau de verdade Para as meninas Nossa, velho Que isso Olha lá Estou me... Hoje vai ser... Carro de apoio, ó Gente, que doido Não, fala sério Isso porque são oito e meia E eu não estou com coragem O pedal que eu ia acompanhar hoje Saiu... Quinze para sete Cara, está ficando temperaturas Sei lá Um, dois Olha também na montanha Então pra vocês que não sabem Como é que é Seguir um carro de apoio É, ultrapassa eles Cara, nem ferrando Primeiro que está com linha contínua Segundo Que... Cara, o cara está preocupado Que eu vou ultrapassar ele Não vou, velho Pode descer com tudo Não vou fazer isso O cara está preocupado Eu não vou ultrapassar Olha a montanha Gente Valeu Valeu O cara nem quer saber O cara passou por cima Viu esse carro aí Mas o cara viu O cara passou por cima Passou E ultrapassou Cara, cavalo Você não está fraco não Eu vou te falar Então pra quem não sabe Isso aqui é o caminho Pro Romeros Então Sai do posto No quilômetro 48 A Castelo Branco Obviamente que eu vou encontrar O pedal super lindo Que eu vim ver Que eu vim teoricamente Participar Mas Não tive coragem Certo Primeiro que elas andam De speed De road bike E eu ando de Mountain bike Ou seja A ferramenta Minha é muito inferior Principalmente Principalmente não Porque road bikes anda onde Na road No asfalto Certo Então É um negócio assim Impressionante E eu fiquei impressionado Olha 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 a neblina A névoa A Sei lá Como é que chama isso Olha Nossa Que coragem Só isso Só isso Que eu tenho pra falar Aqui ó É a parte da estrada Do Romeros Que eu não conheço Que eu conheço É de Sai de Itu Assalto Vai até Cabreúva Depois vai até Pirapora Partir de Pirapora Do Bom Jesus Pirapora Do Bom Jesus E Itu Assalto Eu não lembro direito Olha isso Estamos em Londres Estamos na Terra da Rainha Não Não estamos na Terra da Rainha Não Né Tem um canal Chamado Clandestino Channel Recomendo Quem Quem gosta de É muito engraçado Eu coloco Quando eu estou Depré Olha esse frio Ele é um caminhoneiro Na Inglaterra Quem não conhece Gente Aras Vale Aras Vale do Reter Vou te falar Aquele cavalinho Do Aras Então Nossa Olha isso E a coragem Para sair Gente Bando de louco Não Estou vendo Eu acho que já estamos No Romeiros Acho eu Tá Deu uma perdidinha aqui Não Ah tem mountain bike Aqui também Para quem quiser Mas nós não quer Nós não quer Certo Deixa para lá A Pior que eu acho Que eu tomei uma multa Por causa de A luz Olha que lugar Lindo Gelado Dá para ver Que está gelado Está formando Está depositando Gelo Na minha porta Será que está legal Para pedalar Legal que o pedal Veio tirar fotos Da Da camiseta nova Do grupo Acho que Está difícil Andar de camiseta Aqui Está difícil Está difícil De andar De Blusa Morro branco Parque Indústria Morro branco Aras do Terê Do Rete Gente Que doideira É Ali do Gosto Vai ter uma subidinha Subidinhas Não é subidinha Não Senhora Viu Nossa Chegamos No Eu vou até Fechar aqui Peraí Gente Eu vou ter que dar uma fechadinha No Porque É bonito Tal Mas Aqui Estamos do lado Do Rio Tietê Certo Apenas 48k De São Paulo Então O cheirinho Olha Vem aqui Com protetor nasal Tá Vem aqui Com filtro Aquelas Máscaras De gás Porque Aqui A bagaça É Não é Brinquedo Não Certo Aqui Aqui Não é Brinquedinho Não Aqui O cheiro É Ruizão Viu Ah Outra coisa Para os ciclistas Por favor Quem for parar No Olha Nossa Meu Aqui tem Olha Nossa É Aqui Tem Algumas Aranhas E não São Das Pequenas Viu Just Saying E não É das Pequenininhas Não Olha Só Gente Aqui Opa Eu acho Que aqui Estamos Nominalmente Na Na Estrada Do Romero Eu acho E gente Vamos aqui Primeiro aqui Que eu não sei exatamente onde eu estou Então Aqui foi o último Ah Então É um pedacinho pequeno Que eu não conheço Na Da Estrada dos Romeros Porque aqui eu já vim Hello Hello Bom dia Aqui RIP 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 Um 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 rio Ainda bem que eu Que eu não tive coragem Porque Proibida a entrada de animais Ou seja O que os humanos estão fazendo aqui Poxa vida Né Porque os humanos Também são animais Já que a gente está falando do Temos nosso portal sobre animais Estimação Conteúdoanimal.com.br Gente do céu Aqui não é fraco não Viu Aqui não é fraco não Viu Santo Deus Conteúdoanimal Perdido em Pirapara Do Bom Jesus Acho que é um bom título Para esse vídeo Nossa gente Camilódromo Ah Bem-vindo Bem-vindo A Romaria De Santa Catarina Memório Do Romar Romarais Santo Deus Aqui Paga para estacionar Tá Vinte e conto Nem Que a vaca tuça Tô podendo não Eu vou ter que tomar Pagar a multa Não Não Vinte e conto Nem Pode ficar aqui Estão querendo vender Não senhor Vinte e conto Vocês estão loucos Bom gente É isso Nossa Acho que eu vou lá Acho que eu vou lá para a ciclovinha Em Campinas Dar uma pedaladinha Dar uma pedaladinha De leve De leve Lá pelas dez horas da manhã Que é o horário que eu devo Estar checando lá Fugir total de Nossa gente Bom Se você gostou do vídeo Gosta de pedalar Dê seu like Dê seu dislike Também Que eu particularmente Não gostei do vídeo Mas eu vou postar Certo Olha lá Por que o senhor está parado O senhor Estou parado Porque Eu Quero ver se eu consigo É que eu não me localizei ainda Ah Agora me localizei Olha Quanta bugiganga Vou ser criticado novamente Porque eu já fui criticado Porque eu chamei as coisas de bugiganga Mas é verdade Bugiganga É que enclinharia Vendendo coisas Que não Que não interessam mais Olha lá Vamos ver O pessoal mostrando Que não pode entrar animais É Não vamos Bom gente Bom Aqui Para quem não conhece Bom Jesus Bom Jesus Pirapara De Bom Jesus Aqui Gente Que louco Proibido Acampar Nossa Mas não é Onde eu estou pensando Que eu Ixi Gente Se gostou Dê seu like Se não gostou Seu dislike Vou dar dislike Nesse vídeo Eu particularmente E Se inscreva no canal Porque eu faço vídeos melhores que esse Eu garanto Tem Um link Para você Ver o próximo vídeo Do canal Tem Um link Para visitar nosso portal Sobre animais Estimação Conteudoanimal.com.br E até o próximo vídeo E eu prometo Que Vou fazer coisa melhor Na próxima vez Tá bom Valeu gente Fui Tchau Tchau